A primeira dama do Rio de Janeiro visita a rede de reabilitação no Simontoro, em São Paulo. No início do mês de outubro, a secretária de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência de São Paulo, doutora Lina Mara Riso Batistela, recebeu a primeira dama do Estado do Rio de Janeiro, Maria Lúcia Cautiero Horta Jardim, na unidade Vila Mariana da Rede de Reabilitação Lúcia e Montoro, para apresentar as tecnologias no atendimento à pessoa com deficiência. Casada com o governador Luiz Fernando Pezão, Maria Lúcia é presidente do Rio Solidário, ONG que promove ações como autonomia da pessoa com deficiência e qualificação profissional de jovens carentes na cidade carioca. A doutora Lina Mara apresentou a robótica disponível na unidade, que conta com vários recursos para atender a população com deficiências físicas, incapacitantes, motoras e sensório-motoras. Aparelhos como o Locomate e o AeroSpring fazem parte da composição de equipamentos tecnológicos. Este último, exclusivo no Brasil, serve para melhorar a função do braço, simulando tarefas específicas e jogos de realidade virtual. A estimulação magnética transcraniana repetitiva EMTR é também uma área de investigação de grande interesse da rede, pois visa ao combate da depressão e de sequelas do AVC, acidente vascular cerebral, por meio de atividades cerebrais com estímulos repetitivos. A rede no Simontoro é pioneira na América Latina em reabilitação por meio de tecnologia avançada e possui atualmente 16 unidades em todo o estado de São Paulo, com mais de 100 mil atendimentos por mês. Legenda Adriana Zanotto